E aí meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui com o T-Cross 2025 que a Volkswagen acabou de apresentar e eu vou mostrar para vocês agora tudo o que mudou nas três versões, na 200 TSI, Comfortline e Highline. Vem comigo! Pois muito que bem, meu povo, antes de começar eu vou dar aquele recado que eu preciso, hein? Para você deixar aquele like, senão você vai esquecer no final do vídeo, que eu sei, se inscrever se ainda não for inscrito, você seja muito bem-vindo à família Carros com Camansi, ativa o sininho de notificação, tá bom? E no final do vídeo você deixa aquele comentário e já compartilha com todo mundo. Mas vamos lá! T-Cross 2025, que eles estão chamando de novo T-Cross, fez o quê? Uma harmonização facial, um botox aqui, um preenchimento labial, entendeu? Deu uma na academia, foi um face lift, tá? Um com um novo figurino, tá? Não é uma nova geração. E aí vocês podem ver que mudou a frente. Olhando rápido eu achei até um pouquinho difícil, mas mudou, ficou mais moderninha. E cada versão tem alguns detalhes diferentes, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Vou começar com a 200 TSI, vamos começar do começo, não é mesmo? Com a 200 TSI, que é a de entrada, essa daqui está assessorizada, tá? Tem algumas diferenças, mas vai dar para mostrar para vocês. E aí é o seguinte, começa de R$145.999 e vai até R$175.990 na Highline, que eu já vou chegar lá. Começando por aqui, vocês veem que na frente ganhou novo para-choque, nova grade. A grade é o que dá um detalhe a mais as outras versões, que é cromada, nessa daqui é mais simplificada, tá bom? E faróis são uma das coisas que mais tinham atenção, agora desde a versão de entrada é full LED, tá? Vocês estão vendo aí que está aceso, tudo em LED, seta, DRL, farol alto, farol baixo, tudo. E o farol de neblina, vocês veem que não tem mais, tá? É uma coisa, eles concentraram tudo na parte de cima, antes tinha o farol de neblina embaixo, agora tem só esse aplique. E foi tudo para a parte superior do farol. Combinado? Mas tudo em LED nas três versões, desde essa daqui. Quando a gente vem para a lateral do carro, a gente tem um novo desenho de roda, nessa daqui está escurecida também, tá? Mas já temos um novo desenho de roda, e que isso sempre muda, né? Quando a gente fala de linha nova, é uma coisa fácil de mudar. Tem um desenho de roda bem legal, principalmente nas outras versões, que eu senti que ficou parecendo que o logo está até meio flutuando, assim. Acho que foi uma sacada de design bacana. O carro cresceu um pouquinho, tá? De comprimento, mas quando a gente vem aqui para a lateral, acho que nem dá para perceber. É muito diferente, um entre-eixos permanece o mesmo. O para-choque traseiro também é novo, então também cresceu um pouquinho, e aí aumentou um pouquinho a coisa o ângulo de saída, tá? E aí um detalhe que chama bastante atenção, aqui a gente tem uma bike, né? Mas vai dar para ver, que chama bastante atenção na traseira, além do para-choque, que eu acho que não dá para ver muito, mas é essa iluminação em LED que liga as lanternas, tá? Agora essa parte aqui é acesa. Inclusive o designer falou que no futuro vão iluminar o logo também, que eu até mostrei no Hills para vocês, né? O logo iluminado, que lá na China tem um monte de Volkswagen com logo iluminado. Ele falou que um dia vamos trazer para o Brasil também, tá? Mas então, por enquanto, temos esse LED interligando aí as lanternas, tudo em LED também. Lanterna toda, seta aqui atrás, luz de ré, tudo em LED. Então a gente teve essas alterações, essa harmonização facial do T-Cross do lado de fora, e todos têm um estilo bem parecido, então você não vê tanto aquela diferença de, tipo, ah, o seu é o de entrada, o pobre, ah, o seu é o do rico, o mais caro. Agora eles estão todos mais ou menos com a mesma carinha. E ele tem um pacote opcional também, chama Interactive, por mais R$ 2.000, você já leva a roda 17 polegadas diamantada, sensor de estacionamento dianteiro, câmera de ré e o retrovisor direito com aquele sistema Tiltdown, que eu particularmente gosto bastante. Quando você vai estacionar, ele abaixa assim para você conseguir ver o meio fio, não ralar uma roda, né? Conseguir enxergar alguma coisa ali que você não conseguiria, tá bom? Esse é o pacote, R$ 2.000, né? Acho que é um valor até ok, mas já podia vir de série, vai por esse valor. E no interior também está de roupa nova, tá bom? Vocês vão observar aqui que deu uma modernizada também, né, dona Vox? Tem apliques de soft touch, em cada versão a gente vai ver algumas características diferentes, tá? Mas vocês veem que essa parte do painel aqui é nova, inclusive a multimídia está em um novo posicionamento, e agora o Vox Play tem nas três versões, desde essa e com essa moldura aqui em volta, que deixa ela semi-flutuante, que eles disseram, tá? Mas aqui temos apliques, tá? Continuamos com plástico. Nessa versão é tecido aqui nas portas, tá bom? Mas temos uma textura nova, continua com plástico, outras versões tem outros apliques, vocês vão ver em cada uma. Nessa versão aqui, a 200 TSI, o quadro de instrumentos é de 8 polegadas, digital, tá? Nas outras, a partir da Comfort Line, é o de 10,25, tá? Que a gente já conhece, não mudou, então tem essa alteração aí, tá bom? Então, pequenos detalhes aí, banco também, esse aqui é o banco de tecido, não tem os apliques em vinil, mas vocês veem que tem uma textura diferente, o escrito T-Cross, a costura, então deu uma atualizada também, o banco é exatamente igual, tá? De espuma, de densidade, tudo, que vocês já conheciam, tá mudando mesmo a roupa do carro, tá minha gente? O Volksplay agora tem em todas as versões, assim como o ACC, tá bom? Que tem desde essa daqui, desde a 200 TSI, que é o controle de cruzeiro adaptativo, tá bom? 6 airbags também desde essa de entrada, e agora o alerta de colisão frontal, que tinha nessa versão, agora tem detecção de pedestres, tá? Isso obviamente vai para as outras versões também. Outra coisa que ganhou é o detector de fadiga, tá? Que é um detalhe legal aí, e o alerta sonoro de uso de cinto traseiro, antes avisava só que você estava sem cinto aqui na frente, agora avisa a galera lá de trás também. Eu sei que tem gente que não liga para a segurança, que vai achar isso chato, mas eu acho ótimo, que aí além de você falar que precisa pôr o cinto, você fala, ah não, é porque vai ficar chato, vai ficar pitando, então bota um cinto aí para mim, tá bom? Bom, repito, não mudou, tá? Nem mecânica, nem espaço. A gente tem 2,65 de entre-eixos, vocês veem que tem um espaço legal. Eu tenho 1,80 de altura, para quem ainda não sabe, ou para quem não lembra, tá bom? Temos um espaço para a perna legal, um espaço de teto também, um carro mais alto, né? Uma coisa que eu acho ruim é que nessa versão de entrada não tenha saída de ar-condicionado, isso me incomoda, eu acho que devia ter, mas tem as 4 saídas USB do tipo C, tá bom? Não tem a USB A, né, que é aquela normal. Temos só um porta-treco aqui. Quem for aqui no meio, vai apertadinho, incomoda um pouquinho o túnel, o ressalto é que tanto no assento quanto no encosto, é mais confortável para 4, como na grande maioria dos carros, tá bom? E agora vamos para a versão Comfortline, intermediária, para mostrar para vocês o que é que muda. Agora vamos falar de Comfortline, tá? Versão intermediária. Como eu falei com vocês, a mecânica continua toda igual, então ele tem o motor 1.0 turbo também, com 128 cavalos com etanol, 20,4 kgfm de torque, câmbio automático de 6 marchas, tá bom? Que nem no de entrada, um pouquinho maior, né, um pouquinho mais alto, mas espaço interno também continua todo igual, tá bom? Que nem eu mostrei para vocês. E agora eu vou falar alguns equipamentos que ele tem a mais, que já difere aí, depois do pacote opcionais, para justificar, vai ser os 160.990 reais. Então vamos lá! Para começar, tem no design um cromado ali na grade que não tem na versão de entrada. Além dos equipamentos que a gente já viu aí na versão de entrada, né, na 200 TSI, a Comfortline acrescenta retrovisor externo do lado direito com tilt-down, câmera de ré, sensores dianteiros de estacionamento, o ar-condicionado passa a ser digital, carregador de celular por indução, as rodas já são de 17 polegadas de série nessa versão, chave presencial e saída de ar-condicionado para a galera lá de trás. Bom, e interior eu acho que é um dos lugares que mais se destaca nesse novo figurino do T-Cross, tá? Onde ele ficou um pouco mais moderno mesmo e onde eu vejo muita gente reclamando da Volkswagen, né, em questão de acabamento. Então vocês veem que nessa versão aqui, na Comfortline, é onde mais tem esse contraste, então tem partes mais claras e mais escuras, que na 200 e na Highline já mudam um pouco, então cada um dentro tem um, digamos, um estilinho próprio, assim. Então, além da Multimedia que ganhou esse aplique aqui, ficar mais flutuante, vocês veem que tem apliques com novas texturas, novas cores, uma costura aqui, esse contraste de cor. Os bancos, principalmente, eu acho que mostram uma evoluída boa, ficou menos pobrinho, digamos assim, sabe? Porque tem o revestimento em vinil, com cores diferentes também, agora o escrito T-Cross. Como o design foi o que eles realmente mudaram, né, no T-Cross 2025, no novo T-Cross, eles chamaram bastante atenção pra isso, né, mas eu acho que realmente deu um up, sabe? Deu essa, uma diferença legal aqui dentro pra deixar o carro um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais atual, né, parecer que tem um trabalho melhor de design aqui dentro. A Comfortline tem dois pacotes opcionais. O primeiro é o Skyview 2, que custa R$ 7.360,00. Vem com o teto solar panorâmico, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e duas luzes de leitura internas. O segundo pacote opcional é o Designview, que custa R$ 2.990,00. E aí é só estética mesmo, tá? Tem o revestimento dos bancos parcialmente em couro e a coluna e o teto são escurecidos. Agora, vamos pra Highline, pra topo de linha. Agora, vamos falar de Highline, a topo de linha. A grande diferença dela, né, pras outras que continuam igual também, é a motorização, que é 1.4 turbo, de 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque, tá? Isso aí não tivemos autoração. Câmbio também, mesma coisa, automático de 6 marches da Volkswagen, que a gente já conhece, tá bom, minha gente? Agora, vocês podem ver também que, em relação visual, as três versões estão bem parecidas, né? Então, você vai olhar pros carros, eles estão praticamente iguais de versão. O que muda mais é o interior, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas essa aqui, especificamente, que eu tô filmando, que deram pra gente filmar, tá com o pacote opcional Dark, que, além de alguns elementos escurecidos, né? Então, a gente tem o teto preto, a roda escurecida, a roda continua de 17 polegadas com um desenho diferente, né? Cada uma tem o seu detalhe de desenho. Nesse pacote, ela é escurecida, tem alguns beds escurecidos, o retrovisor. O legal desse pacote, que custa 2.600 reais, é um pneu da Pirelli, de parceria, que chama Seal Inside. Que, se você furar esse pneu, furos pequenos, ele tem um selante que vai aplicar na hora e você vai continuar rodando com o carro, com o pneu furado. Mesmo se você retirar um prego que entre, esse selante vai preencher esse furo e você não vai precisar trocar o pneu naquele momento. Então, se você estiver em algum lugar erro, em algum lugar perigoso, né? Numa situação complicada, que não dê pra estacionar, ele ajuda nisso. Não chega a ser um run flat, tá, gente? Ele não precisa de roda especial, nem de preparo de suspensão, mas é uma iniciativa legal. E segundo o cara da Pirelli, que tava aqui conversando com a gente, ele é cerca de 10% a 15% mais caro que um pneu normal, tá? Que teria no T-Cross. Então, não chega a ser o dobro do preço, se alguém se preocupar. Também tem outros dois pacotes opcionais. O teto solar não é de série também, tá bom? R$ 7.360 também, só o teto solar panorâmico e as duas luzes internas, né? O mesmo preço da Comfortline, lembra que eu falei? Mas a Comfortline, nesse pacote, oferece um pouco mais de coisa. Que esse aqui já tem, que é o retrovisor interno eletrocrômico e o sensor de chuva. Se tiver mais algum detalhe aí, a gente vai ver, a lista vai estar aí embaixo, tá? Com o link, lista de equipamentos, todas as versões e a ficha técnica. E visualmente, além da roda, se a gente for ver na versão normal, sem o pacote Dark, tem um detalhe cromado a mais e o rack também fica prateado, tá bom? É praticamente só isso. Mas o outro pacote que tem nessa versão aqui, que é muito legal, é que agora tem acréscimo do pacote Adas, tá? De condução semi-autônoma de segurança. Então, ele já tinha algumas coisas, né? Eu falei com vocês, né? Alguns equipamentos, tipo o ACC, tem na linha toda. O detector de fadiga também, alguns outros equipamentos que eu já comentei. Mas agora, nesse pacote, acrescenta o monitoramento de faixa, tá? Monitoramento de saída de faixa, então que ele te controla. O sensor de ponto cego, que vocês sabem que a gente acha muito importante, achei muito legal terem colocado, apesar de ter que pagar um bom bocado a mais aí, R$ 3.490, se não me engano, vou deixar os preços pra vocês também. Ponto cego, o lane watch e o assistente de saída de vaga, o tráfego traseiro cruzado, sabe? Então, ele detecta se tá vindo algum carro quando você tá saindo, a visibilidade fica ruim e aí ele pode acionar o freio também pra você não bater. E o alerta de colisão frontal com sistema de frenagem autônoma de emergência, agora também ganhou detecção de pedestres. Então, é um pacote que num financiamento, R$ 3.500, vai ficar muito pequena a diferença e vai deixar o carro mais seguro, mais moderno aí. Agora, vamos ver o interior, que nem eu falei, cada um tem o seu estilinho próprio. Bom, vocês podem ver que aqui dentro já tem um estilo mais escurecido, não é do pacote dark, o pacote dark deixa só o teto preto também. Então, aqui no painel, a gente já tem uma outra textura, uma outra cor, não tem tanto contraste. Na porta, a gente já tem uma aplicação de tecido com essa costura pra dar um charminho, né? Mas, claro, com todas as versões e até na Highline, as outras versões vocês viram, mas até na Highline continuamos com muito plástico, ó. Isso daí a Volkswagen melhorou, mas já vamos falar que a gente ganhou ainda uma sofisticada aí, tá? Então, apoio de braço acolchoado, atrás também, aqui no meio também e os bancos dessa versão também são diferentes, tá? Perfurado, tudo em vinil, tá bom? Com o detalhe da costura também, a manopla já é um pouquinho mais sofisticada, mas vocês veem que são alterações pequenas, né? É mais pra deixar esse ar moderno, é um figurino que eu falei com vocês. Ele deu uma trocada de roupa, conseguiu uma roupinha um pouco melhor, mas é isso, é um estilo, cada um no interior tem seu estilo, assim. Eles falaram que eles viram isso no marketing, né? Na pesquisa de mercado, o estilo de público de cada versão. Então, jogaram isso aí pra dentro, que era onde eles tinham verba pra mexer. Então, meu povo, estou fazendo um test-drive aqui na versão Highline, pra não dizer que eu não andei, né? Porque, na real, continua tudo igual, que nem eu comentei com vocês. Mas, a questão mecânica tá toda igual, espaço interno, espaço de porta-malas, são 323 litros no sistema VDA, aquele de tijolinho, né? Não é um porta-malas, não é o forte dele. Mas, aí pra vocês saberem, né? O espaço interno dele é bacana. E o carro é muito confortável, né? É um carro que tem uma dirigibilidade muito legal. Esse câmbio automático de seis marchas da Vox é muito bacana, né? Um câmbio gostoso. Tem um turbo-legzinho aqui no motor, mas é um carro muito confortável de dirigir aqui na cidade. A gente tá em São Paulo, fazendo um trajeto aqui pequeno. Só quando pega um buraco, aquela batida seca, sabe? A suspensão. A suspensão um pouquinho mais firme, né? Também ajuda a estabilidade e tal, mas dá essas batidas mais secas quando... Quando a gente pega um buraco. Mas, mesmo assim, não sinto que passa muita irregularidade do solo, não. Acho que absorve bem. E é um carro ágil, né? Esse aqui, 1.4 turbo, é 150 cavalos. É bem legal. E aí, lembrando alguns dados pra vocês, né? Um 0 a 100 interessante. Nessa versão aqui, são 8,6 segundos o 0 a 100. Já na 200 TSI, né? Na 1.0 turbo, são 10 segundos o 0 a 100 com etanol. Isso aí, claro. Colocar os dados de consumo pra vocês aí na tela também. E aquilo que eu sempre falo, né? Esses sistemas de segurança, eles fazem muita diferença. Então, o ponto cego, principalmente, aqui em São Paulo, um monte de moto, um monte de gente, igual um maluco que tava aqui atrás de mim. O ponto cego, ele realmente ajuda muito no dia a dia na cidade. Bom, liguei um buraco, vocês ouviram esse barulhão? Mais cinco. Essa batida, né? Em relação... O ACC já tinha, né? Eu usando aqui o ACC, pra mim não é dos melhores, tá? Ele tem um funcionamento legal, mas ele não chega a parar o carro. Então, ele te avisa, te dá o alerta de frear, mas ele não chega a parar o carro. E toda vez que você tem que pôr o pé no freio, desativa o sistema. Então, você tem que começar a andar e ativar de novo. É um grande trabalho? Não. Mas tem outros sistemas que não fazem isso, né? Outros carros que não fazem isso. Bom, tem o Lane Assist também, que é o de faixa, né? Comentei pra vocês esse carro que tá todo equipado, com todos os opcionais. E o Lane Assist é mais difícil de testar, porque a gente não tem muita faixa, né? No Brasil. Pra gente... Pra ele identificar o sistema. Enfim. Mas acho que são sistemas de segurança importantes, fazem muita diferença no nosso dia a dia. A saída de vaga também, né? O alerta de tráfego cruzado traseiro é muito legal. E o T-Cross também tem um outro, que eu não lembro se eu falei, sistema que já tinha também, que é o sistema de frenagem pós-colisão. Que é um sistema que eu acho muito interessante, todo mundo fica meio confuso, assim. Tem o alerta de frenagem autônoma de emergência, mas tem também o pós-colisão. Que é pra quê? Quando você bate, muitas vezes não acontece uma batida só. Às vezes o carro continua acelerando, tem uma outra, uma segunda batida, enfim. Então, se acontece uma primeira batida, esse sistema freia o carro pra que não aconteça a segunda, pra que seja menor o grau desse acidente. Então, é um sistema bem interessante, um sistema bem legal. Outra coisa que chama atenção no T-Cross também, aqui no trânsito de São Paulo, é o isolamento acústico, tá? Ele é bem silencioso. Então, pontos positivos aí pro T-Cross. Que, bom, ele não deve ser líder de vendas aí à toa, né? O sétimo carro mais vendido do Brasil, tá? Pela Fenabrave. Tá em sétimo lugar na lista geral. E o primeiro SUV mais vendido, né? Mas eu acho que é o carro que tem um custo-benefício interessante, né? Com esse motor, com os equipamentos. Mesmo tendo que pagar um pouquinho a mais pelo pacote opcional com o sistema de segurança a mais, né? Eu acho que ainda tem um pacote interessante. Não é o melhor custo-benefício do mundo, mas eu acho que é um conjunto legal, tá? Óbvio que sempre pode melhorar, né? Essa questão do acabamento da Vogue sempre pegou um pouco. Eu acho que agora eles deram mais atenção pra isso, né? Na hora de fazer o facelift tinha que dar uma atenção de qualquer jeito, já que não ia mudar tanta coisa. Sempre pode melhorar também. Mas pelo menos deram uma atenção maior. Realmente ficou mais legal aqui dentro. O interior da Vogue sempre foi muito simplificado, né? E acabava empobrecendo um pouco o carro. Não de design, porque é um design só, pro legal. Mas, gente, ter essa atenção aos detalhes, né? Uma textura, um aplique, um tecido, um acolchoado, enfim. Ainda acho que pro preço do carro, a gente podia ter um soft touch, ter menos plástico. Bom, T-Cross 2025, novo T-Cross, eu acho que é um pouco demais. Mudou pouco, mas eu acho que ficou mais atual. Eles conseguiram dar um toque legal no carro, né? Ele realmente ficou mais moderninho. E eles conseguiram deixar harmônico, né? Tem muitos facelifts que você tem que mexer no design original, atualizar uma coisa aqui, aí fica meio desengonçado. Muitas vezes fica, né? No T-Cross, eu acho que os designers da Vogue conseguiram deixar essa atualização aí harmônica, né? E vamos ver aí quando chega uma próxima geração. Mas vai demorar, viu? Quem tá esperando uma nova geração e o carro todo reformulado assim, aguenta que vai demorar. E pra quem quer saber do Nivus, né? Seu irmão menor, só final do ano. Teremos o Nivus aí atualizado. Combinado? Então é isso, minha gente. Estão apresentadas as três versões do T-Cross 2025 pra vocês. Lembrando que eles mantiveram o preço da linha 2024. Vamos ver por quanto tempo, não é mesmo? Vamos ver aí quando é que eles vão aumentar. Mas eu acho que sim, deram uma atualizada no carro, né? Deixaram ele um pouquinho mais moderno mesmo, um pouco mais bonitinho. E eu acho que trouxeram equipamentos legais pra deixar ele com um custo-benefício um pouco melhor, né? Mantendo esse preço. Mas eu quero saber de vocês, eu vi muita gente escrevendo, ah, mas tá muito caro. Concordo que é um pouco caro, mas tá dentro da média dos concorrentes. E gente falando também, ah, não mudou nada. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham que ele devia ter ganhado? O que devia ter mudado no T-Cross que não mudou? Me conta aí nos comentários que eu estou curiosa. Quem sabe isso rende até um outro vídeo, hein? Com os comentários de vocês, as respostas de vocês. Acho que é uma ideia legal. E não esquece aquele velho recado. Deixa um like pra mim, comenta, compartilha com todo mundo. Se inscreve, seja muito bem-vindo à família Carros com Camanzi, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu tô de olho em vocês. Combinado? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri